Bom, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje e de agora é um FD de temporada. Fica sem debate de análise da temporada como um todo, né? Que eu faço uma vez a cada temporada, quatro vezes por ano. E eu vou analisar a temporada de inverno de 2023, tá? Acabou de acabar, tá? Analisar anime por anime, que eu vi, minha crítica e gosto pessoal. Vou tentar ser breve, mas eu não sei quantas horas isso aqui vai durar. Espero que dure menos de uma hora, mas não tô certeza. E o Economeofóbico começa a falar muito rápido e tal, me empolga um pouco, enfim. A paciência aí, é um review demorado, meio travado às vezes, meio estranho, com opiniões meio tortas, tá? Eu dropei bastante coisa, então eu não sei... Eu não vou dar opinião sobre as que eu dropei, né? Porque eu não sei se são bons ou ruins, eu tive que dropar devido à escolha mesmo. Eu tive que escolher e selecionar muito anime essa temporada. Eu tô meio doente, então eu só tossi no meio da gravação mal aí. Eu vou gravar a tela pra vocês, vocês podem ver comigo o chart. Deixa eu acertar o chart primeiro, peraí. Vou tocar numa tela aleatória aqui. Então tá aqui o chart, vou cortar a gravação aqui. Então essa temporada de inverno de 2003 teve uns animes muito interessantes de continuação, tá? Com o Boku no Hiro. Já vou até pular o Kage no Jutsu Ryukucha ni Naritakute. Porque eu não vi a primeira e nem a segunda parte. Eu dropei na primeira parte, eu não lembro se eu gostei, eu acho que foi genérico, eu acho que foi genérico. Aí não sei como é que foi o fim também. Teve gente que gostou, espero ter sido bom, eu não sei, tá? Talvez um dia, talvez nunca, provavelmente nunca. Apesar da nota ser alta, tá aqui pelo menos no chart do live chart a nota dele é alta. O Boku no Hiro Academia voltou com uma saga quase climática, né? Um prenúncio do clímax. De 25 episódios durou dois cursos, né? Na temporada passada eu tava vendo também. Eu não lembro quanto onde ele começa, eu lembro que teve uma luta legal pra caramba com o Shigaraki e o Tomura. Eu lembro que os poderes do Midoriya são estranhos. Eu não gosto muito dos poderes extras dele, eu acho os poderes meio tortos. Os poderes de Boku no Hiro, eu vi o falando que são poderes mal utilizados e estranhos em geral. Tirando um poder ou outro, tá? Ele não é nada Hunter x Hunter, nada One Piece. Nada até mesmo Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist não é muito poderzinho, né? Poderzinho, Dragon Ball não cola... É, tem que ser o Togashi, né? Togashi que é bom com isso. Anime de poderzinho. Tem uns animes bons de poderzinho. É, não tantos. Mas enfim. Pareteio? Não, pareteio não. Enfim. Boku no Hiro Academia é genérico nesse sentido. Mas depois da saga deles lutarem contra o Shigaraki, tem a saga do Shigaraki também, que é bem interessante. É o resgate dele, né? O amadurecimento dele e a tomada dele pelo Alforan, que ele começa a ser corrompido pelo Alforan. Já o Midoriya na sua evolução, conversando com o... O Anforal. É, o Anforal, que é os poderes das almas dos antigos usuários do poder de Anforal. É bacana. A saga de protagonismo do Midoriya tá muito bom. Os personagens secundários estão... Fracos, mas não faz muito sentido mesmo, é só o protagonismo nessa temporada. E, bem, o Almaito tá legal. O resto apanhou bastante. As guerras e as lutas foram boas em geral. Algumas mortes meio... Tipo a da professora Midnight. Que é ok, né? A gente sabe que não... Eu gostei, na verdade, da morte, porque é uma morte bem mundana, assim. Super-herói que morre do nada, assim, whatever. É bacana. Mas, enfim, concordo um pouco também que é meio frustrante, tá? De não ter, tipo, nenhum tipo de arco dramático da morte dela. Aí morreu, passou, já era e foi embora. O anime continua. Tem algumas temáticas sobre o mundo dos heróis. O caçador de assassinos de heróis lá, que vai peitar o Almaito. Tem o próprio Midoriya no seu arco de tentativa de proteção extrema dos amigos. De todo modo, o Boku no Hero tá bom. Tá? Eu não sei se é um grande shonen, eu acho que não. É um shonen médio. Ah lá, um Fire Force. Aliás, Fire Force tem poderes legais. Ah, lembrei do anime que tem poderes legais. Fire Force tem poderes muito legais. É... É um shonen mediano, tá? Um shonen a lá... Por aí. Não é épico nem nada. Naruto também... Tem... Arcos bons. Arcos bons. O Boku no Hero também tem arcos bons. Mas é isso, tá? É... Logo, logo acaba, né? Tamo chegando no desfecho de Boku no Hero Academia. Tá no arco final, praticamente. Maogakuin no Futekikousha Futekikousha 2. Não vi. Não sei. Não manjo. É... Continuação? Não sei. Não vou falar nada. Tá em Yato também. Teve problema de produção e tal, né? Enfim. Não sei. Eu devo ter dropado no começo. One Piece, o arco de Wano, novamente, extremamente... Eles teve uma pausa, um Yato no anime, mas... Extremamente lento, extremamente dissolvido. A mesma coisa de sempre, One Piece, que é bom e ruim, né? Tem a... Tem as mesmas rotinas em todo santo arco. Os vilões ganhando destaque e sendo elencados pros protagonistas ganharem deles. Ele vai fazendo as lutinhas. O Luffy e as lutas do Kaido tá legal. As lutas do Zorro e do Sanji tá em desenvolvimento. O Sanji ser um ciborgue eu achei uma bosta. Mas fazer o quê? Achei forçado, né? Ele foi escanteado. Coitado do Sanji. A Robin tá da hora. O Brook tá interessante. O Chopper teve um arco bacana. Embora teve que ser resgatado, né? Que é o Chopper. Os Minks não teve grande destaque. Os Minks ficou meio apagado. Os Samurais nesse arco novo aqui também tá ok. Mas nada grandioso. Enfim, tá passando, tá? Tá legal, mas tá arrastado. Muito arrastado, como tem que ser. Não tem como não ser arrastado, né? Então, tamo aí. Tão esperando o clímax pra cabana. O Olympus também tá no fim já, né? Quase. Ver o despertar do Luffy. Ver as outras coisas. Mas, enfim. É um shonen bacana. Em amplitude épica é muito interessante o One Piece. Mas em pontos mínimos, pontos micros, é um anime ruimzinho, tá? Em pontos macros é bom. Em pontos micros é bem ruimzinho, tá? Mas eu gosto. Mesmo sendo ruimzinho. Porque é a mesma coisa sempre. É aquela mesma rotina. Danjou-ni-de-ai-wo motemeru-no-wa. Motigateiro-no-darou-ka-4. Também chamado Danmati. Foi mal, quis falar o nome. É errado, não sei. Tá ótimo. Esse anime é que ele tá dobrando a aposta e amadurecendo a cada temporada. Ele tá se tornando cada vez mais Seinem. Esse arco da... Esqueci o nome da Elfa. É importante. Eu vou dar uma olhada em manhã. Espera aí. Esse arco do protagonista Bel e da Ryu é muito interessante. Infelizmente, ele não é tão sanguinário quanto ele faz propaganda. Ele é leve. Ele é dramático, mas não é sanguinário. Alguns morrem e tal. A família da Ryu é toda aniquilada. Da Lyon, né? A família dela é interessante também. Tem umas frases filosóficas sobre justiça bem legais. Mas esse arco de Danmati é bem Seinem e tal. E ao mesmo tempo, ele deixa a desejar algumas coisas. Como a maturidade dos deuses. Os deuses ficam muito a desejar. O labirinto e os mistérios do labirinto é interessante, mas também não explica. O Danmati sempre é meio dropado. Ele dropa muita coisa importante, sabe? Eu acho que é coisa do anime. Dizem que a Light 9 é bem mais completa. Mas o anime, ele dá umas recortadas, cara. Dá umas cambaleadas, assim. Eu percebo isso faz tempo já. Ele deixa as coisas bem aceitáveis, palatáveis, mastigadas, tá? Então, acho que isso é um grande defeito do anime e do Danmati. Mas a novel deve ser muito interessante. Então, se lançar uma novel no Brasil, eu compro, tá? Mas o anime em si não é ruim. Os personagens, ok. Até alguns meio, mas alguns nem tanto. A saga, os arcos de cenário, né? Arcos contextuais. Não de protagonismo, mas arcos contextuais de cenário. Até vai. Tá bacana. Tá bacana mesmo. Os poderes de evolução do Bell como herói, ok. Bacana também. Não é épico. Eu não acho grande anime. Mas a novel deve ser mais interessante mesmo. E ele tem um quê de fantasia. É como se ele forçasse a fantasia e ele evitasse pisar no gore e no dark fantasy. Ele não é o made in abyss da vida. Ele evita pisar no dark fantasy. Isso é um defeito de Danmati, tá? Ele tem que ser dark fantasy. Ele precisa ser dark fantasy. Ele precisa ser bem pesado, tá? Quanto mais pesado, melhor. Ele precisa ter consequências no anime. Mas não tem tantas, tá? Saikyo ou Myouji no Esekai. Então eu dropei. Tenseiki dropei. Não sei se era bom. Eu achei genérico. Então eu dropei. Tom Deco Skill também vi só pra ver. Nem sei se terminou o episódio. Acho que eu dropei no início ainda. Blue Lock já não tinha nem visto anteriormente. Daí ele continuou. Tá com uma nota alta. Sempre tive preconceito por Blue Lock, né? Talvez seja legal. Mas eu não vi. Então não posso falar nada. Gente que gosta, desculpa aí, mas cola, tá? Comigo não rolou. Porque não era a minha preferência. É um anime que, dentre os outros animes, eu ia acabar descartando. E acabei descartando pra ter tempo pra ver outros animes. É da mina do escudo, né? Eu não vi a primeira temporada só ali por falar. É, também não vi a segunda, obviamente. Porque eu não vi a primeira e eu tive um preconceito de secai com ele. Achei que ele ia ser bobo. Não sei se é bom. Dizem que é divertido. Nunca vi. Então, perdão aí. Otonari no Tenshi Sama. Meu, draminha forçado, cara. É muito clichêzão. E eu dropei no começo. Pode ser interessante. Tem uma nota boa. Não sei não. Vamos ver no My Name List. Eu não sei não, cara. É, no My Name List é um pouquinho menor. Mas parece bom. Mas eu não tanquei não, cara. Talvez eu tenha vacilado. Eu dropei mesmo, tá? Porque eu achei muito meloso, talvez. Villain Saga tá adaptando o mangá, como todo mundo sabe. Tá bonito. Tá da hora. Tá intenso. Tá coerente. Algumas críticas que eu tenho com a animação, não acho que nenhuma. Não, não tenho. Villain Saga é um anime fenomenal. É um mangá fenomenal. É uma história incrível. É um arco do protagonista, o Thorfin, né? E o arco do Weinar. O Inar, nossa, o Inar é foda, cara. O Inar é muito legal. Mas aí tem o arco da caçadora, que vai aparecer depois. E outras coisas também. Vai aparecer um monte de personagem legal. É, que eu não vou dar spoiler agora. Mas é... Villain Saga, cara. O arco da agricultura é interessante. Ele tem o cobra, né? O cobra e o grande agricultor veterano lá. O dono da terra lá. E a queda da coroa. Tá no meio do caminho, né? Tá na queda da coroa do Knucto. O Knucto, que derrubou o irmão. Depois o Knucto derruba, sei lá quem. E a maldição da coroa. Eu acho que o mangá é mais funcional que o anime, tá? Mas o anime consegue transmitir adequadamente o mangá, sim. Não é perfeito. Mas eu acho que é só uma questão de mídia, tá? Mas eu prefiro um pouco mais o mangá. Na verdade, eu prefiro o mangá. Mas Villain Saga respeita, tá? É bonito. A trilha sonora é linda. A apresentação dos arcos dramáticos tá ótimo. A reconciliação do Thorfinn com a sua humanidade e o seu trauma, os seus pesadelos e o seu próprio auto-sacrifício tentando morrer ali por causa do que ele fez. É da hora. É muito bom. Logicamente que todo fãzinho de Seinem, Seinem não, de Shonenzinho de luta... Mas não é viking, não tem sangue. Cadê sangue? Não tem sangue mais, tá? Quer dizer, tem um pouquinho, mas... Não, Villain Saga não é Shonen. Villain Saga é Seinem dramático, tá? Ele não é Berserk também. Ele não é Gorr, ele não é Gantz, ele não é Claymore. Villain Saga é existencialista, parecido com Planetis. É do mesmo autor. Então ele pega a mesma direção, existencialista, moralista, reflexiva, filosófica e toda a bagagem mais que você quer dizer de ciências humanas. Ele não é violência, embora ele seja história de vikings, matando geral, reinos e tal, e política, blá blá blá. Mas é ótimo, tá? Leia o mangá, tá acabando, tá incrível, eles estão em Vinland já no mangá. É... tá bem legal. Eu vou ter que ler o último volume que lançou, que eu não li ainda, mas tomei sem tempo, cara. Tô meio enrolado no trabalho, tá me matando. Mas enfim, Villain Saga recomendo demais. Tomou tchan! Achei divertido o primeiro episódio. Mas... eu acho que não agregava. Não agregava, daí eu falei, ah, não agrega não, cara. Vou colar fora. Aí eu colei fora. Aí eu saí, dropei. Sekai no Bikirinouka é harem. Eu não gosto de ver harem, já deixo harem e secai pra escanteio, porque não é prioridade mesmo. Mesmo que seja divertido, tá? Aparentemente é bem divertido. Mas... eu não tenho prioridade pra isso. Meus animes prioritários são animes sem nens. Animes dramáticos maduros. Animes que tem histórias e... E ângulos diferentes, narrativas diferentes. Perspectivas fora da caixa. Eu vou chegar lá, vocês vão ver. É... animes fora do padrão. E isekai no Bikirinouka é padrão. Assim como Tomou-chan e assim como, em grande parte, o Tenshi-sama também é padrão. Padrão quer dizer que é fábrica. É circuito... Fordista de anime. Eu tento evitar consumir a mesma história com o nome de personagem diferente, com as mesmas coisas. Embora não tenha tanta originalidade... É, eu evito. Tensei-oujo. Esse aqui eu dropei e não lembro por quê. Ah... Eu acho que eu vi esse Tensei-oujo em alguns episódios. E eu dropei depois de uns dois ou três. Eu não me lembro desse anime. Pera aí. Esse aqui é um anime incógnito pra mim. Ah... Tchever, tchever, tchever... Ele é genérico. Ele é genérico. Ele é interessante, mas ele é genérico. Ele é genérico. Maus aí. Dropei. Não sei direito. É... Marimashita. Esquece. Já tá numa terceira temporada. Não vi a primeira, não vi a segunda. Não vou nem falar. Ninguem fuxim. Nobokesha tachigasekai wosukuyu desu. Light novel. Basa na light novel. Dropei também. Achei que era... Eu gostei da premissa militar dele. É... De um herói que caiu, né? E de ele juntar um novo grupo. Que é um grupo decadente e tal. Mas eu achei muito fantasia genérica. E falei... Ah... Não vai rolar. É bonzinho, mas eu tô com pouco tempo. Então eu não vou ver. Aí eu dropei. Mas ele parece bem mediano mesmo. Esse aqui eu acho que era bom, cara. Eu dropei também. Mas ele é meio aqueles animes garotas bonitas. Com histórias medievais, dramáticas. E habilidosas. Mas ao mesmo tempo genérico. Mega genérico. E... Bonito, tá? Bonito, bonito. Bacana não. Mas é... Dropei, tá? Não colou porque eu tinha que fazer escolhas. Eu escolhi, não. Não escolhi, na verdade. Kaiko Sareta. Não vou ler inteiro, não. Esse aqui eu dropei porque é bem bobão também. Nem lembro qual era o plot dessa bodega aqui. Ah... Mande blá 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 blá. Aqui é bem genérico mesmo. É bem fantasia genérica também. Como é comum. Só muda título. Só muda nome de personagem. É a mesma coisa. Fabril. De anime eu... Cai fora. Kamitashi ni... Essa aqui era... Bichonen, né? De hotelaria. Ah, o de hotelaria. Eu tentei ver, mas eu falei... Cara, não vai rolar. É até divertidinho. É um bom passatempo esse aqui, eu acho. Mas... Esquece. Esquece. Esquece a segunda temporada também, né? E voltando pro anime que eu vi. Esse eu vi. Tenrya Saitou-san Sekai Ni Iko. Por que que eu vi esse anime? Porque ele é lindo. Esse anime é lindo. O primeiro episódio dele é magnificamente lindo. Aí eu falei... Cara, tá bem animado, tá bom. E aí ele é D&D. É D&D na veia, cara. E quando você começa a ver esse anime... Ele é muito hilário. É muito divertido. É muito bom. Eu gosto. Eu gosto das histórias entrecortadas. Os arcos de personagem meio que... Surrateado, roubado. Ele... Ele tem um plot redondo, ao mesmo tempo, intercortado. Tem arco de personagem que vai se miscigenando, misturando. O mago é fantástico. E o protagonista, que é um cara que... É um faz tudo. Ele é legal pra caramba também. Vou ver o nome do mago que eu esqueço. O Morlock. Morlock é foda. É foda. E tem personagens secundários bem interessantes e divertidos. Como o mago... O mago anão. O mago anão é hilário, cara. O mago anão é muito bom. E tem outros personagens bem genéricos e tal. E arcos de personagens. Historinhas D&D. Ele não é pra se levar a sério esse anime, não. Mas, velho. Ele é um grupo de D&D. Com fantasia, diversão. Plot de verdade. Boa animação. Boa trilha sonora. Bom arco de personagem. É um dos melhores animes de fantasia. É Isekai também. O Isekai é incrível. É meio fora da caixa, ao mesmo tempo que não é. E... Não é overpower. Isso é ótimo, embora seja porque o mago Morlock é overpower. Ele é overpower em vez do protagonista. E a espadachim é fofinha. E a fadinha é fofinha. E, em geral, é muito divertido. É carismático. Eu gostei pra cacete. Assim, Beniria... Beniria, né? Beniria Saitou-san é um dos animes que eu mais amei nessa temporada. Eu simplesmente adorava esse anime e adorei esse anime, tá? Espero que saia logo a segunda temporada, que ele foi muito hilário. O fim dele é muito bom, cara. Cara do céu. O fim, em geral, né? Ele foi meio um fim aberto, assim, pra fazer uma introdução dos personagens que participaram e tal. E tem o mago da clava. Que não é bem mago, né? O cara da clava. Tipo um cara de Kung Fu, um velhão de Kung Fu. Fiz uma clava gigante que ele fica piscando em o anime inteiro porque a clava é grande demais. E não consegue entrar nos lugares por causa da clava. As piadas são ótimas, cara. Tem a elfa porradeira. Tem o anão mago. Tem a clériga lésbica e sádica, que gosta de sangue. Tem a caçadora, que eu não sei qual era o clichê dela, não lembro. Tem o amigo caçador dela, que é heterossexual. Homofetivo. Falo errado. Homofetivo. E ele gosta do protagonista. E o protagonista, ele começa a ganhar um harém, né? Indiretamente. Mas não é muito forte o harém, ele é bem leve. E cada personagem tem a sua caricatura. Tem o rei, que é divertido. Tem o demônio, o rei demônio que leva um pau. Tem o mundo dos demônios. Tem o ninja. O ninja, o arco do ninja é muito bom. E tem o mestre do Moloch, que é um cara que fica nas sombras que a gente não sabe o que aconteceu. Que é o cara que trouxe, ou ajudou a trazer o Saito pro mundo do Sekai. E fica meio assim, segunda temporada, tá ligado? E é ótimo, cara. Ótimo. No Tokyo Revenger, eu cometi um erro horrível essa temporada. Eu... No lugar onde eu baixo, anime, que é aqui no Herai House, não tava lançando os episódios do Tokyo Revenger. E eu não consegui baixar essa bodega. E foi indo. E foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. Eu não consegui baixar. Então, acho que eu vi o primeiro episódio só da temporada. E também não lançou no outro lugar que eu baixava, que é o anime Telecine. E eu acabei, fui largando, né? Porque tava ocupado e tal, eu fui largando, eu fui largando. Eu fiz isso com dois animes. Esse aqui e Tsurume. Tsurume eu vou pegar em inglês, meu pavê. Porque tava lançando no Herai. Mas, Tokyo Revenger não tava lançando. E aí eu dropei sem querer Tokyo Revenger. Agora eu tô lascado, né? Porque eu acabei não vendo o anime. Rodei legal. Então, acho que tá divertido, mas a mesma coisa... Eu não gosto muito do Tokyo Revenger, tá? Não sou muito fã, não. Mas deve ser divertido, pra quem curte. Eu vou tentar ver depois, mas já me enrolei já com Tokyo Revenger. Já me enrolei feio. Shin Shin Kanomi, dropei. Genérico, né? Bem genérico. Bem, bem, bem genérico. Fumetsu no Nata. E, sessão 2, eu fiz um review dele já. Já lancei. Antes, hoje é quarta? Ah, lancei hoje. E semana que vem, quarta que vem, eu lanço esse review aqui completo de todos os animes. Barra opinião, barra crítica. E opiniões ambíguas, tá? Muito sentimental. Muita crítica, mesmo muita afeição pelo anime. Esse anime me deixou muito puto, cara. Porque ele é ruim pra cacete e bom pra cacete, ao mesmo tempo. Não quero nem eu falar dele agora. Deixa pra vocês verem o review. Vejam o review aí que tá no canal. O review da segunda temporada. Acho que eu coloquei que era sessão 2. Não sei, não lembro. Mas espero ter colocado. No vídeo. Vou descobrir se eu coloquei. Pera aí, deixa eu cortar aqui. Vou gravar minha cara um pouco e eu vou ver se eu coloquei. Pera aí. Ele acabou de lançar hoje, né? Deve ter lançado o sessão 2. Se eu não fui sessão 2, eu fui uma anta. Não sei porque tem que colocar, né? Tá, sessão 2. Tá, tá sessão 2 aqui. Eu lancei sim. Vejam aí no canal se tiverem a fim de saber como é a opinião dessa temporada do Metsu. Já adianto que foi bem conflitante. É, conflitante. É, conflitante. Muito conflitante. Mas foi minha leitura da onisciência. Onisciência não. Onipresença do protagonista do Fuxi, tá? Eu continuei a ver Shinaide e Jiranaide, né? E Jiranaide e Nagatoro-san segunda temporada. É a mesma merda da primeira. É tosco. É revoltante. É chato. É meio bobo. Eu não sei porque eu vi. Acho que é porque eu vi a primeira, né? Então eu continuei vendo a segunda. É anime descartável, tá? Estritamente descartável. Eu vi porque eu vi a primeira. Tem um romancinho fofinho e tal, né? Tem personagem que presta aqui, não. A mesma Nagatoro-san não tanca, não, tá? Ela não é um personagem muito interessante. Então, tamo aí. Tamo aí, mas tamo também ao mesmo tempo muito críticos quanto a isso. Nira Automata. Nem vou falar muito de Jiranaide, não, porque não vale a pena, tá? É só anime bem genérico de romance. Nier Automata. Eu joguei um pouquinho do jogo. Mas o que eu gosto do Nier Automata é a criatividade do plot. E a diversão deles brincarem com os robôs, né? Com os androids. Humanizando os androids. É hilário o Nier Automata, cara. É muito divertido pela parte engraçada. Em certo sentido, ele é um péssimo fantasia. Porque ele não é bem fantasia, ele é mais cômico mesmo. Tanto é que no fim do anime tem as partes dos fins de game over. Os game overs possíveis, acho que do jogo, não sei. De fins ruins, né? Os bad endings, pode dizer assim. É muito divertido. Deu problema na produção, obviamente. Tá em ato. Sei lá, lançou uns sete episódios, oito episódios. As lutas estão ótimas. A animação tá ok, não tá grande coisa. O personagem tá bonitona. O personagem tá bacana. Os personagens, os protagonistas, eles são... Tirando a... Belin. Deixa eu ver o nome dela. Esqueci o nome. Na unha, Lin. Na minha unha. Na minha unha. Na minha unha. Tirar a unha. A... Cacete. Tá com o nome errado. A 2B. 2B e o 9S. O 9S leva o anime nas costas, tá? O 9S é muito carismático. E... Os androids, os androids, obviamente. E... E os outros também, o suporte, a equipe da... Da cúpula, do satélite que orbita a Terra e tal. Mas a 2B, ela é interessante, mas ela não consegue tancar o anime sozinha. Ela é uma péssima protagonista, tá? A protagonista tá bem, bem fraquinha, a 2B. E... Bom, tá em aberto. Tá seguindo o jogo. Aparentemente, tá adaptando bem o jogo, tá? Eu tenho que jogar esse jogo? Tenho. Tenho que terminar esse jogo? Tenho. Tenho que comprar um monitor pra jogar esse jogo. Porque o meu monitor era horrível de jogar isso. E é por isso que eu nunca joguei direito. Tem que ter controle... Linh, pare de pular aqui. Tem que comprar um controle também, porque esse jogo só no controle. Então, eu tenho que comprar um controle que presta. Eu emprestar do meu irmão o controle dele. Comprar um monitor que presta. Porque o meu não roda e eu não vou comprar tão cedo. Então, esse jogo aqui vai ficar pra mais tarde. Bem mais tarde. Talvez um dia, no futuro. Mas, de todo modo, eu gosto do anime, tá? Eu acho o plot extremamente divertido. É... As lutas muito interessantes. O cenário, como todo, é bem interessante. Apocalíptico e tal. É bacana. Tem uns personagens humanos ali que fazem um contraponto. Que são legais também. E os androids. Obviamente, os robôs mesmo. Falando os robôs. Os robôs, é genérico, são muito bons. É triste pra cacete. É trágico e é bem gore. Mas, um gore onde não tem sangue. É gore de peças mecânicas. Então, é interessante por causa disso. É bacana. Eu tô adorando o Nierotoma. Tô realmente recomendo o anime. Não tem nada de ruim. Apesar do hiato e apesar da animação não ser perfeita. Eu gosto. Esse anime é ótimo. É lindo. Primeiramente, é lindo. Segundamente, a protagonista dele, feminina. Que é o... Esqueci o nome. É muito fofa. É muito legal. É a Nagisa. Nagisa é muito kawaii. Da hora. Tipo assim, é moi e ao mesmo tempo que moi é... Falando é de Sundere. Mas, ela é um moi bem... Bem loli, né? É lolita e moi ao mesmo tempo. E é fofinho. E ela é um amor. E o Junta-chan, que é o amiguinho dela. Que é ela apaixonada por ele. É também um amor de pessoa. Ele é invisível, né? Ninguém percebe ele. Ele é completamente... Digamos... É... Clica no botão link. Pelo amor. Ele é bem apagado. Todo mundo passa reto por ele. Menos... A menina que eu gosto dele. E a família dela também. Sim, parmento no mouse. É... E é muito bom. É muito bom. Só que ele também teve um problema de produção. E então foi até o episódio 7. Agora é o episódio 8 até o 12. Ele continua... Para de pegar o filme. Ele continua no... Para. Para. Cheira. Não. Não é pra morder o filme. Ih, galera. Ferrou. É... Enfim. Não morde. Se não estragar isso aí, filho. Cheira a pata. Não, não é pra morder... Valeu. É... Enfim. De todo modo. O... Kubo-san é ótimo, tá? É lindo. A abertura é linda. A ending é linda. O romance é lindo. O... Slice of Life é muito agradável. A temática de... De conflito ali dos protagonistas aí é mais... Ele não é sério, né? Ele é mais comédia mesmo. Eu não diria que é CNN, tá? Mas dizem que é CNN aqui. Deixa eu cortar isso aqui. Mas... Eu particularmente recomendo demais, tá? É um romance respeitável. É tipo assim... Muito mais... Muito superior ao Ijinaide e Jiranaide. E outros romances que eu não vi provavelmente devem ser bonzinhos. Mas esse aqui é genial, cara. É lindo demais. Então recomendo de coração que vocês vejam esse anime. Que é fofíssimo. E os personagens secundários também são muito boas. Para de puxar os fio lin. Você vai pra fora. Tá... Sim, desce. Gatama, Gatama. Dá pra lá. Outro anime muito, muito, muito bom. Segunda temporada. Kyô... Kyô Kousuiri Sishon 2. A primeira sessão é muito mais intensa, tá? Porque é um contexto, um plot fechado. Tem um antagonista. Na segunda não tem um antagonista. São histórias abertas. São histórias... São arcos, né? Arcos de dois, três episódios. É muito bom. O roteiro desse negócio é fantástico. O da primeira temporada eu acho que é melhor um pouco. Mas o da segunda também é bom. O roteiro é muito bem estruturado. As sacadas são ótimas. Os personagens são muito bons. Claro que o herói dele, né? É totalmente escanteado, né? Ele é bem apagado. O Kuro. Mas a Kotoko é fantástica. Fantástica. E a Rika aparece muito pouco, infelizmente, na segunda. Então, a Yukiona é incrível. A Yukiona tem um puta num arco. Os personagens secundários que fazem debate, né? Que interagem com a Kotoko são bons. São bons, tá? Bastante bons. E o roteiro. O roteiro de todo o esquema é ótimo. Então, ele perde muito no sentido de não ter muito... Sei lá. Muita tensão. Falta tensão. Falta... Falta plot. Porque ele não tem vilão. Então, ele tá mal amarrado. Tá muito mal amarrado. Mas, ao mesmo tempo que é mal amarrado, é bom. É muito bom. Então, Kyoko Suiri, na segunda temporada, por não ter um contraste com o vilão e tal. Ele fica meio bamba. Mas, ainda mantém toda a qualidade da primeira temporada. E mantém todo o roteiro. E é muito bom, cara. É muito bom, cara. Esse anime aqui, ele é... Anime... Pra quem gosta de coisa densa. Mas, densa no sentido argumentativo. É investigativo. É de... É tipo se fosse um Noir, assim. Daqueles detetives Noir, né? É mais ou menos essa vibe, só que não é Noir. Ele não é um anime Noir, mas... Ele é detetive. E ele tem umas sacadas de mistério. Umas sacadas de bolada. De bolar o roteiro, né? O conflito dos vilões. Muito interessantes. Mas, muito interessantes mesmo. Muito bom mesmo. Tá? Eu recomendo bastante esse anime. Kourizoku Seiya do Yukio no Homem, né? Do Yukio no Homem. Do Homem das Neves. Que não era pra... Ele é... Enfim, coisa assim. Eu vi o primeiro episódio. Eu achei que ele ia ser bem genérico. Bem normal. Bem... Batido. Eu queria ver. Sendo sincero, eu queria ver. Mas... Não. Não vi. Não sei. Não vou opinar mais do que isso. Bungô e Stray Dogs. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com... Adivinha? Só que Revengers. Eu me perdi completamente em Bungô e Stray Dogs. Tô na primeira ou segunda temporada ainda. E tô lascado. Porque eu tenho muita coisa pra ver. Então, a quarta temporada... Só baixei e larguei no HD. Porque não tem como. É... Essa aqui tá... Um dia eu vejo quando der na telha. Quando eu conseguir. Porque... Quando eu perco o timing do anime... Cara, é ruim de pegar de volta. É muito ruim de pegar de volta. Eu fico muito lascado quando eu perco o timing do anime. E o Bungô e o Stray Dogs é esse tipo de anime. Que eu perdi o timing completamente. Então, tô fora... Completamente fora do que tá acontecendo. Boruto Next Generation. Tava ruim. E agora acabou. Finalmente eles fecharam o arco... E eles deram um hiato no anime, né? Eles deram uma pausa no anime. Tá bem chato. O Boruto é chato que dói. As histórias tá tudo cheio de... De problema... É como é que é o nome? Quando você cria história em cima de história. Você cria altos... Bugs no roteiro, né? O... No story... Não, como é que é? No world building. World building também. O world building de Boruto tá uma bagunça. E contrastou e... Deu paradoxo e muito... Muita contradição com o Naruto. O clássico, né? E o Shippuden. Então, o Boruto ele... Destrói muita coisa. E ele fica muito... Pouco... Crível. E muito pouco... Qualidade é ruim mesmo, tá? A história não funciona. Não tô falando só do anime. O mangá deve ser uma porcaria. Mas ele é muito forçado. Como todo mundo sabe, né? Então o Boruto é forçado que dói. E esse arco final que é o poder do Otsushi, né? Que o Boruto vira o Otsushi. O outro carinha lá vira o Otsushi também. Que é o... Sasuke novo, né? Não é tipo um Sasuke, né? Ele ganha o papel de Naruto Sasuke, Boruto... E o carinha lá com os nomes que eu vou pegar aqui, senão... Foda. É... O Marque tem o nome dele, né? Talvez não tenha também. Ah, tá aqui. O Kawaki. O Kawaki, ele é um bom contraste como se fosse o Sasuke em relação ao Naruto, né? O Mitsuki fica pra escanteio lá longe. Lá longe. Mataram o Mitsuki. A Sarada tá muito, muito de escanteio também. É só o Boruto e Kawaki. Boruto e Kawaki. Boruto e Kawaki. É praticamente isso. Teve um episódio do Shiha, da... Uma novel do Shiha, alguma coisa assim. Foi bem porcaria. Uns arcos tosco. O Kawaki sendo o protagonista é bem melhor que o Boruto. Mas, ao mesmo tempo... É ruim. É bem ruim. Boruto é bem ruim, bem ruim mesmo. Só que é interessante as lutas dos poderes do Otsushi. Otsushi, só alguma coisa assim. É, não sei o nome direito, né? Otsuki, Otsushi. Não sei o que pronuncia dessa porra. Tá aqui? Não tá? Não sei. Caramba. Foi. Não fala. São seres misteriosos. Pronto. Enfim, de todo modo. Ruizão, tá? Ruizão, mas com boas lutas e bons poderzinhos até. As lutas, quando eles querem fazer direito, eles fazem. Fica bonito, né? Mas, em geral, drope, cara. Porque o Boruto não vale a pena. Eu sou masoquista. Buddy Daddies. Buddy Daddies. Dropei porque, como vocês sabem, é um anime fofinho. De papais de organização de criminosos que cuidam de uma menininha. É legal esse tipo de anime. Eu gosto desse tipo de anime. É, mas... Eu achei genérico. Porque, obviamente, tem vários iguais. E eu falei, não vou ver a mesma coisa com outro nome e outro título. Que é a mesma coisa de sempre. Larga em mão. Spy Keuchitsu. Larga em mão. É um monte de garota bonita com cenários de mistério, né? Então, esquece. Deve ser bem genérico. Não sei. Não tenho certeza, tá? Aposto que eu tô falando besteira. Sonaete e Sekai. Isso aqui é da estalajadeira? Que vai tomar conta de uma pensão no outro mundo, eu acho. Não lembro. Eu dropei. Eu vi um episódio só, achei que era clichê também. Larga em mão. Sumdere Akayako. Eu dropei também, porque garotas bonitas com harem de homens e whatever. Mesma coisa de sempre, já vi um monte de anime assim. Esse Oni-chan, o Oshimai, eu acho ele muito bonito. Mas ele é até divertido. Ele é um bom anime pra comédia mesmo, né? Mas eu não tanquei ele não, porque achei ele muito genérico, em certo sentido. E eu tinha que dropar as coisas, eu tive que... E escolher anime a dedo, eu falei, isso aqui não vai ficar, porque não tenho tempo. Mesma coisa com esse Inoni, que é It, né? Short Farm, mas é um It de cachorro, né? O cachorro que vê as garotas com corpos bonitos e fica interagindo com elas. Eu achei... Susco. Aí eu larguei mão. Esse anime aqui, eu amei. Trigon Stumped. É um reboot de Trigon. Não é um remake, é um reboot. Mas é um reboot do passado do Vash. E não do Trigon clássico. Ele pega antes do Trigon clássico. E ao mesmo tempo, ele mexe completamente na história. Dá um puta de um outro rumo pra história. Ele é dramático. Ele não é mais comédia. Ele perde tudo que ele tinha de ruim no Trigon anterior. Que era cheio das frescurite. Cheio dos anos 90 piadista. Cheio do seinen meio mal efetuado. E ele consegue pôr um plot. E o plot, junto da animação, que tá fenomenal, dá uma identidade. E aí o protagonista, o Vash Stumpido, ganha densidade ainda maior do que ele tinha no outro anime. Não sei o mangá, não li o mangá. Mas Trigon Stumped foi ótimo. Redondo. Tem arco de vilão. Tem o vilão central. O vilão central, ele é humanizado. Ele é, entre aspas, humanizado. Ele tem um objetivo. E não é um psicopata aleatório, que nem era o outro. Eu esqueci o nome do vilão. É o Knife, acho. Como eu conheço Knifes? Ele para de ser um psicopata aleatório. Ele ganha densidade. O Vash ganha mais densidade. O Vash quase não é pistoleiro nesse anime. Ele não é Velho Oeste mais. Ele perde muito do Velho Oeste, que era o clássico do Trigon. Mas ele ganha muito da densidade psicológica, da densidade de arco de personagem, da densidade de roteiro. E o roteiro é ótimo. A história é redonda. A história, ela continua. Fica aberto. Aí mostra a nova história sendo reconstruída desse reboot. E tem muito, mas muita... É muito... Como é que é a palavra? Ele tem... Potencial. Ele tem muito potencial, cara. Trigon tem muito potencial. Eu amei esse Trigon. Literalmente amei. Achei melhor do que o anterior, tá? Ele é tipo o filme do Trigon, que eu falei bem do filme, mas mal da série. Ele leva a mesma densidade do filme. Só que é melhor que o filme também. Eu acho esse Trigon, esse reboot, incrível. Incrível. Só que ele, logicamente, é um reboot. Ele não é um remake. Se você viu o clássico, se você viu o mangá, eu não sei como é que é. Você pode ficar meio pé atrás. Mas eu gostei. Não sei como é que foi o pessoal do Manimalist quanto a ele. Gostaram também. Eu achei muito bom. Muito bom. Aí a Caixa Triângulo tem o problema de produção também, né? Não sei em que episódio parou. Não vi, dropei. Achei que era bobo e genérico, mas é mesmo. Esse aqui é. Urusei Yatsura. Aconteceu o mesmo problema que aconteceu comigo com o Tokyo... Good Fathers. Tokyo Good Fathers. Tokyo... Tokyo quê? Tokyo Revengers. Tokyo Revengers. Eu tive que dropar porque estava sem legenda. E foi aglutinando episódio a episódio. O Fansuber não fez direito. E agora estou enroscado. Estou bem enroscado em Urusei Yatsura. Eu sei que ele é bem mais fraquinho que o anime original, né? Parece que ele é bem mais meia boca, meio tranquilão. Não é tão bom. Mas ele é bem comédia e divertido, né? Eu particularmente não gosto muito de Urusei. Eu estava vendo mais pela nostalgia 80-ista. Por assim, 90-ista. Eu não gosto do anime. Eu achei bobo. Eu acho dropável pra caramba isso aqui. Bem descartável. Mas eu quero ver, tá? Só por ser um anime clássico, talvez. Não sei. Eu queria ver. O Muragami gosta. O Muragami tem um gosto meio iti e tal. De animes meio bobos. E tem um gosto mais maduro também. Ele gosta de evangelho. Mas o Muragami gosta. Eu queria ver. Ele gosta do clássico. Não sei o que ele gosta do anterior. Eu estou curioso. Mas acabei não vendo. Deixa quieto. Sugar Apple Firetale. É uma coisa. Minas bonitas fazendo fantasia, romance e blá blá blá. Clichê. Clichê. Então, esquece. Larguei. Larguei no primeiro episódio. Não achei que valia a pena ver, não. Porque também não tinha tempo, né? Eu tinha que selecionar muita coisa. Revenger eu gostei da premissa inicial. Adorei o primeiro episódio. Adorei o segundo episódio. E eu recomendo Revenger. Eu recomendo. Ele é um anime muito... Sem sal. Ele é bem sem sal. Bem sem graça. Mas ao mesmo tempo ele tem algumas coisas interessantes. Como o plot dele. Que é a Guerra do Ópio. Ópio no Japão e com o chinês também. E a igreja que direciona a vingança. É muito aberto. Muita ponta solta. Muita coisa inacabada. Ele é um anime que não vale a pena. Ele é original. Mas ele não vale a pena. Sendo sincero. Ele não vale a pena. Mas ao mesmo tempo que ele não vale a pena. E tem um fim meio estranho. Mas que faz sentido. Ele tem alguns elementos pontuais. De plot como um todo. E é um arco de personagem ou outro. Como o samurai é enganado. É legal. É um mistério. Até vai. Um pouquinho. Mas ele não vale a pena não. Eu vi por causa do início. Eu gostei do começo. Depois eu não consegui parar. Mas ele é descartável. Eu podia ter descartado. Mas eu gostei do começo dele. A mesma coisa com esse anime aqui. Ars no Kyojo. Eu gostei do primeiro episódio. Eu fui tancar o anime. E o anime começa a derreter no meio. Mas derrete mesmo. Ele também é original. E ele tem segunda temporada. Provavelmente. Eu acho que tem. Eu terminei ele. Terminei. Eu acho que tem segunda temporada. Não lembro. Mas... Ele... É... Fantasia genérica. Mas mega genérica. É um anime que eu podia ter dropado. Eu gostei muito da nave. E do papel do gato de chapéu. O chapeleiro. O chapeleiro eu fiquei curioso. Pra cacete. O chapeleiro. Então a médica. Interessante nesse anime também. Que ela tem uma... Um arco interessante. Mas é bem escanteado o arco dela. Mas ela é um personagem bem mais interessante que o protagonista. E a protagonista também não tem interesse nenhum. Ela é bem sem sal. Então esses dois animes aqui. É... Puro passatempo. Tá? Puro passatempo. E um pouco descartável. Um pouco... Bastante descartável. Mas eu vi. Vale a pena ver outros animes em vez deles? Provavelmente. Provavelmente eu perdi anime essa temporada. Com certeza. Que eram mais interessantes do que esses dois. Mas eu acabei escolhendo eles. Então eu posso ter comido bola. E vacilado. Acabei escolhendo mesmo. Tá? Eu... Fui no chutômetro. O chutômetro não deu certo. Nem sempre o chutômetro dá certo. Mas... Alguns outros deu. Tá? Esses dois originais não deu certo. Mas outros... Deu. Tá? Deu certo. Isso que é baseado no mangá. Trigon. Não tenho certeza não. Tá? Tive que eu editar no vídeo já. 43 minutos. Vamos indo. Vamos indo. É... Deixa eu ver um anime que eu talvez... Não devia ser dropado. Não sei. Tem uns fantasias aqui que eu acho que isso é divertido de ver. Tipo esse aqui. Os animes lá na borda. Esse aqui talvez. Por farra. Esse por diversão também. Não sei. Mas a grande maioria dos que eu dropei. Eu acho que não são realmente bons. Então acho que eu não tô tão errado em dropar não. Em abandonar o anime. Mas sendo sincero. Eu chutei aqui e deu errado. Deu errado. Mas também não foi completo desperdício. Principalmente no Revenger. Revenger até que foi mais bacaninha. O Ars no Kyuju foi meio sofrido mesmo. Apesar de eu gostar muito da Herbalista e muito do Chapeleiro. Da Chapeleira. A Chapeleira tem um ar porque eu não entendi direito ainda. Espero que tenha continuação. Apesar de eu não gostar do anime. High Card. Eu acho que é um dos animes que... Eu achei horrível. Eu achei horrível o começo. Falei. Não vou ver isso não, cara. Mono no Gatari. É... O que eu posso dizer disso aqui? Ele funciona. Ele entretém. Entretém bastante. Eu não sei se ele é bom. Eu acho que não. É muito bom. Eu acho que é descartável. Mas... O título. Eu gosto do título. Eu gosto de Omyouji. Do Exorcista. Não sei porquê. Eu achei os poderes do Exorcista e o... A motivação do protagonista. Interessante. E os... Como é que é o nome? Ah... Qual é o nome? Deixa eu ver se tem aqui o nome. Sugami. É... Tsukogami. Tsukomogami. Não. É um nome é outro. Sugami? Peraí, peraí, peraí. Tsukogami? Não sei. Alguma coisa assim. Que é aqueles... Ah... Objetos que ganham alma. Quando eles ganham alma, eles ganham... É... Identidade. Tsukomogami. Acho que é isso, né? Não sei se é isso mesmo. Mas... Eu acho legal esse tipo de negócio, né? Dos objetos ganharem alma e tal. Eu acho bacaninha. Então eu acabei vendo, tá? E... Ele é bonzinho em alguns pontos, mas é ruimzinho em outros. As batalhas são mais ou menos... Os personagens são mais ou menos... É bem genérico. Bem genérico. Mas acabei vendo e... Eu não vou comprar mangá, mas nem ferrando. Mas é... Tá aí, né? Acabei vendo. Acabei acompanhando do começo ao fim. Eu quase dropei esse anime, tá? Foi por um triz que eu não dropei, mas acabei vendo até o fim. Esse aqui é o original que eu mais gostei. O Yuki Yumi no Kaina. Eu amei esse anime. Porque ele tem tudo que eu gosto em um anime. É o meu anime, meu tipo de anime. Ele é fora da caixa. Cenário fantástico, surreal. Ele é... Personagens... É... Apesar de ele ser bem clichê em várias coisas. Mas personagens... Meio apáticos, né? E não super-heróis. É... Pessoas normais em eventos heróicos, por assim dizer. Que é o protagonista. Pessoa normal em evento heróico. É... Um contexto geopolítico, trágico, apocalíptico, interessante. O mundo é muito interessante em Kaina. O mundo é muito, muito, muito interessante mesmo. É muito curioso. Aliás, eu não entendi o mundo ainda dele. Tá a segunda temporada pra depois. É... A protagonista feminina é muito interessante também. Ela é legal pra casete. Os vilões. Tem o psicopata do velhão e a... E os heróis meia... Meia boca ali. Não são muito grandes coisas. Os arcos em geral. Eu gostei. Eu não tenho nenhuma crítica muito feroz contra o anime. A animação. Eu gostei dessa animação. Embora o pessoal não vai gostar muito. Eu achei o Kaina. É... Um anime fora da caixa. Apesar de ser não fora da caixa no sentido de... De... Arco de personagem. Mas ele tem um roteiro e uma amplitude de cenário. Um world building. Que eu gosto. Tá? É tipo aquele anime dos dragões lá. Caçando dragões. Eu amo esse tipo de anime. Caçando dragões e Kaina é meu tipo de anime. Eu vejo mesmo. É uma fantasia um pouco fora da curva. Mas não tanto. E... Recomendo, tá? Logicamente, como vocês viram, as pessoas odiaram. Mas eu recomendo. Recomendo mesmo. Ele não é um anime épico nem ferrando. É um anime bem... Sei lá. Arroz com feijão. Bem sem sal também. Ele entra um pouco nisso aqui? Entra. Mas eu gostei demais, tá? Eu gostei demais. Eu não acho ele survival, mas enfim. Eu gostei demais de Kaina. É um anime que eu gosto. Gosto mesmo. O arco de resgate da princesa foi muito bom. O arco de resgate é muito bom. Enfim... É... No Komono Tachi. Dropei, obviamente. Não continuei. Eu queria ver esse anime aqui. O The Legend of Heroes. Eu só dropei porque... Eu precisava dropar porque eu tava com pouco tempo. E eu fiquei meio pilhado. Eu queria ter visto. Eu queria ter visto isso aqui. Mesmo sendo genérico, eu queria ter visto. Eu fiquei curioso. Mas eu percebi que ele não ia dar em lugar nenhum. Então eu larguei mão. Kankol. Segunda temporada. Acho que finalizou a história de Kankol. Não sei. Kankol é interessante. Apesar de ser uma transgressão moral, entre aspas. Apesar de ser um anime de antropomorfização de barcos da Segunda Guerra Mundial. Que são barcos do Império Japonês. Contra a Ásia e contra os americanos. Eu gosto pra caramba de Kankol. Eu acho carismático. Eu acho um anime dramático muito bem feito. Apesar de ser bobo e genérico. É um anime pouco intenso. Mas ao mesmo tempo. Eu gosto muito de Kankol. É um anime que é satisfatório. Ele é satisfatório. Ele é bem satisfatório. Ele impõe um ritmo bacana. Eu tenho que ver o filme. Eu vi a primeira e a segunda temporada e não vi o filme. Vacilei. Tenho que ver o filme antes da segunda temporada. Vou ver um dia. Não sei se eu vou fazer review dele. Acho que não. Mas... Kankol eu recomendo. Eu gosto de Kankol. Acho bacana. Não pelo hate. Essas coisas todas. É bobeiro isso aí. Mas... A amplitude, assim... Pontual dos navios. As batalhas. É bobo. Mas ao mesmo tempo é triste pra caramba. Ele podia ser muito mais Seinem. Mas ele não é. Se ele pegasse pro Seinem, cara. Ia ser muito mais interessante. Outro anime que eu amei de coração. E que provavelmente é bem... Bem odiado. Bem não conceituado. Foi esse aqui. É. Mesma coisa que o Kainan. Hikaru no Oh. Eu amei esses dois animes. Meu tipo de anime esses dois animes. Eu sei que não é o tipo dos pessoas normais. Mas são o meu tipo de anime. Hikaru no Oh conta a história de uma mitologia. De um apocalipse humano. Onde tem deuses. Tem o domínio do fogo. Uma entidade mitológica que é o deus do... O caçador morre das chamas. Tem as bestas mágicas que condenaram a humanidade. Tem a humanidade decadente que mora na floresta. Que é entre aspas humanidade. Eu não sei. É muito fantástico. É muito complexo. É muito difícil. De entender. É baseado em novel. E ele dá uma abertura de cenário incrível. Ele me lembra... A menina do outro lado. A menina do outro lado. Que é difícil que dói. O anime é muito difícil. E outros animes que são muito difíceis de fantasia também. Que eu não vou lembrar agora. Mas ele é um fantasy hard. Ele não é um made in abyss. Não é um dark fantasy. Não é um berserker. Mas ele é um fantasy de... De imersão... Lúdica. Por assim dizer. Ele exige que você abra a mente. E aceite o anime. E ele é meio sci-fi. Tem umas coisas... Ele é steampunk também. Ele é bem steampunk. E mano. Eu adoro esse anime. Eu acho lindo. Ele é meio ruim de animação. Ele é bem feio na animação. Dá uma vacilada feia. Mas ele é interessante. Narrativamente. Os personagens. E o plot deles. E o cenário como um todo. Vai construindo. Os cachorros. E os caçadores de bestas. E as armas. E a sociedade. Ele é instigante. Bastante instigante. Então esses dois animes aqui. Tanto o Kaina. Quanto o Hikari no O. Eu amei. São os meus animes preferidos da temporada. No sentido de originais. Ou curtos. Animes curtos. Eu amei muito. Não sei qual o melhor anime. Para mim. Na temporada ainda. Mas esses aí. Com certeza. Entram como com candidatos. Vou falar deles daqui a pouco. Quais os melhores. Que eu mais gostei. Mas eu gostei muito de Kaina. Mas gostei mesmo. Sabe. Assim. É. Anime que vai no Mokukuro. Sabe. É o anime que eu gosto. Tsurune. Tá muito bom a segunda temporada. Mas eu tive problema com a legenda. Eu vi metade. Pouco mais da metade. Talvez. Episódio 7. Eu não sei onde eu tava. Tá. Episódio 7. Se não me engano. Não lembro. Mas eu não terminei ainda. Tô vendo em inglês. E. É ótimo. Tsurune. É o Arco Flash. É o anime de. Arqueiros japoneses. É. Arqueiros do clube do Arco. O clube do Arco Flash. É esporte esse anime. É ótimo. É ótimo. Primeira temporada é muito boa. Segunda é muito boa. Ele tem uma poeticidade. Uma prosaica. Um anime prosaica. Uma melodia. É um anime. Emotivo. É um anime intimista. Ele é. Muito particular. Muito Kokoro. Tá. Muito. Muito. Saudável. Eu gosto muito desse anime. Só que eu não terminei. Kiyuketsuki. Kiyuketsuki Sugoshina 2. Nem sei. Segunda é parada. Esquece. Kudouji. Homens. Bacanudos. Fazendo coisas. Bacanudas. Alguma coisa assim. Eu achei bonitinho. Eu quase vi. Quase vi. Só não vi porque. Achei que não vale a pena. Matetei Conan. Esquece. Sei lá. Quanto episódio tem isso. Mais de mil e cento e cento e cento. Esquece. Segunda temporada de Majutsushi Orphan Haguretabe. Acho que é a segunda. Tô quase certeza. Tá continuando ainda, né? Ele. Acho que ele vai fazer o último episódio agora do Uzi, né? É torto. Muito torto esse anime, cara. Ele é mal feito, mal apresentado, mal executado. Ele é carismático. Levemente carismático. Gosto muito da arte marcial dele, mas... Sendo sincero, eu acho bem ruinzinho. Matsu Sushi Orphan tá ruim pra cacete. Tô achando bem torto o anime. Bem torto mesmo. É cansativo. Mal apresentado. Mal dirigido. Mal animado. Mas eu tô vendo. Porque eu vi a primeira temporada. Então eu continuo vendo. Dói, tá? Dói de ver. Dói. Mas eu tô vendo. E por tabela. O Mo e Paul. É a de judô. Esporte. Dropei. Sinto um peso na consciência do dropado. Sinto. Tenho um peso na consciência. Mas eu não gostei dos protagonistas. Eu simplesmente não achei nenhuma delas interessante. Eu fiquei entediado no anime. Eu acho que o anime é bom. Eu acho que ele é relevante. Ele é realmente interessante em geral. Mas eu não vi graça no anime. Eu não vi graça no anime. Não consegui. Não consegui. E o Mushi Paddle. Passei por cima. Quer dizer. Passei por cima porque não enviou a primeira. Então passei reto. Pokémon. Acabou o Pokémon? Não. Esse é o novo Pokémon. Não vi, né? É o novo Pokémon. Não tô vendo. Não tô acompanhando uma jornada de Pokémon. Deve ser uma saga de homenagem. Alguma coisa assim. Episódio especial, né? Pra concluir a jornada do Ash. E aí aposentam o Ash, né? Eu quero ver a Pokémon Journey. Só que tô no meio dele, né? Tem 100 episódios pra ver. Tá bem difícil. Igual os outros que eu abandono no meio, né? Isso aí é tipo de anime que é difícil pra mim. Digimon Gust Game. Melhor Digimon disparado. Digimon Gust Game. Melhor Digimon disparado. Bem melhor que o primeiro Digimon. Bem melhor que o segundo Digimon. Eu não vi os outros Digimons. O 2, o 3, o 4, o 5. Eu não vi. Não sei. Não mancha. Mas eu amei essa porra. O fim é muito bom. É muito bom, cara. Puta Digimon. Ele deixa coeso os 67 episódios. Ele estrutura os 67 episódios. É muito satisfatório. É muito satisfatório. Recomendo muito Digimon Gust Game. Realmente, cara. Recomendo demais. Vejam Digimon Gust Game. Anime. Que respeita a franquia. E o melhor parceiro Digimon ever. Ever. Gamamon é um amor. Ninguém ganha do Gamamon. Gamamon ever. Gamamon é foda. E os protagonistas, as histórias, os plots sombrios. É tenso. É um anime de terror, entre aspas. É cômico ao mesmo tempo que é dark mesmo. Ele tem uma densidade bacana. Ele é quase dark fantasy. É um puta Digimon. Ele dá sentido. Tem batalhas ótimas. Tem devoluções ótimas. Mas tem tudo que tem que ter Digimon. Tem um vilão interessante. O vilão interessante. O vilão principal e os outros vilões também. Os secundários. Os episódios finais ficam um pouco ruchados. Um pouquinho ruchados no fim. Mas mesmo assim. Digimon Gust Game. Melhor Digimon disparado. Tecnoroid Overmind. Talvez eu faça review dele. Só pra falar um pouco mais dele. Não vi. Dropei no começo. Isso aqui é anime que eu não vi. Isso aqui é o Journey. Filme. Esse é o filme. TV especial. Não vi também. CGI é o mix. Não vi. Nijo. Não sei. Short Farm. Dolish também não vi. Continuação. Nited é anime de Edo. Musiki também. Mesma coisa. Não. Megaton. Não sei. Shadowverse. Entrou em Yato. Deve ter dado problema com a proposição. Produção por causa da pandemia. Praglea. Num anjo. Essa aqui é mulher cheia de homens bichonens. Short Farm. Short Farm. Não sei. Boku no Euroboku. Esquece. Não vi as primeiras temporadas nem as últimas. Delicious Party. Esquece. Cranium. Isso aqui é tudo genérico. Anime de Kodomo. Kodomo. Musical. Kodomo Mahou Shoujo. Kodomo Sem... Shonen. Kodomo de Karta. Kodomo de Yu-Gi-Oh. E a franquia, né? Então não acaba nunca. Nunca acaba mesmo. Outras coisas. Esse aqui são Kodomos artísticos. Pegam uma parte mais legal. Eu queria ver esses animes. Essas é legal. Tem uns animes bem artísticos. Bem diferentões. Fora da caixa. Short Farm também. E o Kaiote. Não. Não vi. Isso aqui é tudo anime que eu não pude ver. Até uns animes... Sei lá. Meio americanizados. Tals, né? Não sei o que falar deles. Essas aí. Estão lendários, né? Tem dois mil e poucos episódios. Dois mil e seiscentos e poucos episódios. Card Game. Esse anime é... Shoukodomo Kodomo mesmo. Mais Kodomo. Mais Kodomo. Mais Kodomo. Mais Kodomo. Mais Kodomo. Só Kodomo. Então esquece. Vamos lá. Melhores animes da temporada. Segura o meu opinião e gosto. Pra finalizar isso aqui. Que tá com mais de uma hora já, né? Quase de uma hora. Desculpa aí. Mas essa é a média. Orphan. Só se você quer ser masoquista. Nem sei como o anime list tá dando nota pra esse negócio. Vamos ver. Tá. Bem ruimzinho, né? Até no meu anime list. Mó e pão não vi. Mas acho que a pessoa gostou. Recomendo Tsurumi. Recomendo de coração. Tá? É um esporte. Um dos melhores... Melhor esporte da temporada. Provavelmente. Provavelmente. Mesmo não tendo terminado. Recomendo muito Tsurumi. Vejam. É um ótimo anime. Ótimos personagens. Ótima estrutura de respeito ao esporte. Ótimo world building. E vilões também, né? Vilões no sentido de oponentes, né? Bons oponentes também. É ótimo, cara. Tsurumi é ótimo demais. Rikari no O. Recomendo de coração. Mas é coisa minha. Coisa minha. É um anime fantástico de fantasia. Talvez o meu preferido. É. O meu preferido de fantasia. Mesmo o Damash. Os outros eu gostei mais de Rikari no O. Amei o anime. Amei mesmo. O Kaina empata em grande parte. Então são os meus animes preferidos da temporada. Só que eu acho que Rikari no O. Ele me empolgou artisticamente. De maneira diferenciada. Apesar de ser ruim pra cacete de animação. Ele é divertido. Divertido. E o world building dele é mais caótico. E eu gosto do caos dele. Então pelo caos do Rikari no O. E pela ausência de caos. E pelo mistério de Kaina. Eu fico na dúvida. Eu não sei qual dos dois eu gostei mais. Mas eu gostei muito dos dois. Cancó eu recomendo. Mesmo que você seja um hater. De garotas fofinhas em cenários estranhos. Eu recomendo Cancó. Recomendo mesmo. Mono no Gatari. Genérico. Mas se quiser ver veja. Dá pra ver. Dá pra tancar. É divertido. É um passatempo. Esse Revengers e Ars. No Kyoju. Não recomendo muito. É só se você estiver realmente muito interessado em passar o tempo. Mas não são grandes animes. Trigon. De coração. Ótimo. Anime tá ótimo. Trigon tá ótimo mesmo. É o dramático. O melhor dramático da temporada eu acho. O drama dele é ótimo. Tá muito bom cara. Trigon tá muito bom. Ele tá gore. Tá sanguinário. O vilão ele tá. E o... A construção da Mary Strife. Que é a nossa sidekick do Vesha. E eles abandonam personagens que vão ser trazidos na segunda temporada. É um reboot. Eu fiquei puto deles terem abandonado a Mary Strife. A Mary Strife ela é abandonada nessa linha. Mas depois ela volta. E aí faz sentido. E aí eles amarram a história. Trigon tá interessantíssimo. A melhor drama da temporada. Não é sem nem nem nada. É drama mesmo. Cara. É muito bom. Vale a pena. Tá? Recomendo que vejam. Então eu vou deixar como melhor drama. Melhor romance. Disparado. Kobo-san. Disparado. 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 Muito bom. Muito fofo. Muito foda. Suspense e mistério. Haha. Kyo Kai Suiri. Não tem como ganhar. Mas não tem cara. É muito roteiro cara. Esse negócio é plot na veia. Ótimo anime. Nier Automata. Um sci-fi equilibrado. Vale a pena pra caramba. Fantasia e Sekai. Putz. Disparado. Saito-san. Beria Saito-san. Fantasia e Sekai. Anime ambíguo da temporada. Kometso. Muito ambíguo. É fantástico e ao mesmo tempo é cheio de furo. Mas é fantástico. O furo dele é animação. O roteiro. O desenvolvimento. Entre outras coisas. Mas a amplitude da premissa é ótima. Kometso no Nier Ta-E é incrível. Mas ao mesmo tempo ele é complicado. Mas melhor Sekai. Melhor fantasia. Em geral. Fantasia e Sekai. Comédia. Com certeza. Comédia é muito bom. Suspense e mistério é esse aqui. Romance. Kubo-san. Estão já vendo que eu estou definindo bastante coisa. Ação e Shonenzinho. Vai para Danmati. Danmati. Conquista ação e Shonenzinho da temporada. Melhor do que Boku no Hero. É mais interessante que o Boku no Hero. A segunda parte do Boku no Hero. O Boku no Hero como um todo. Primeira e segunda parte. Melhor. Boku no Hero segunda parte. Com certeza Danmati. Tá. Danmati na segunda parte do Boku no Hero. Ele é melhor que segunda parte do Boku no Hero. Porque é ótimo. Tá muito bom Danmati. Boku no Hero como um todo. Tá ótimo também. Tá bem legal. Tá bem legal. One Piece. Arrastando como sempre. Então Boku no Hero tá bacana. Tá marco legal. Mas Danmati como melhor aventura. Shonen. Entre aspas. Senen também. Bem entre aspas. Vilã de Saga. Meu Senen do coração. Meu Senen dramático. Histórico. Senen dramático histórico. Do coração. Então são animes bem equivalentes. Eu recomendo muito todos eles. Tanto Boku no Hero. Como Danmati. Apesar Danmati ser ruim. Comparado com a novel. Ter vários furos. Recomendo. Boku no Hero. Tá bem consistente. Muito consistente. Finan de Saga. Apaixonante. Apaixonante. Mesmo assim. Muito, muito bom. Destaque anime novo. É estranho, né? Tenria. Como comédia. Matando a pau. Fumetsu Nanotai. Como premissa. Que a premissa é muito boa. A execução é meio estranha. Mas. O arco amplo. Assim. Amplitude de fumetsu é muito boa. Nira Automata. É um bom em sci-fi. Bem equilibrado. Kyoko Suiri. É. Incrivelmente bom. Como anime. De mistério. E de plot. E de abertura. Para um. É. Qual o nome? Que tá dando? É. Roteiro. Roteiro é. Fenomenal. Roteiro fenomenal. Kubo-san. Puta romance fofo. Fantástico. Boruto nem falei, né? Nem quero falar de Boruto. Esquece Boruto. Esquece Boruto. Ao mesmo tempo. Trigon. Melhor drama. Bodástico. É. Revenger. E Arse. Dropável. Tá? Só. Coisinha. Bobeira. Mono no Gatari. Fantasia genérica. Esses dois aqui eu amo. Rekarino. E. O Kaina. O Yukiyumi. No Kaina. Mas é gosto meu. Tá? Só eu sincronizo com isso. Provavelmente ninguém é tão fã assim. Esporte. Com certeza Tsurumi. Disparado. Kankoal fica aqui como anime alternativo. Entre aspas alternativo. E. Bem. É mais ou menos isso, né? Daí. Deixa eu ver. Tem o Jimon. Jimon como terror. Como terror e como. Um. Monster. Monster alguma coisa, né? Tipo. Pokémon, né? É. Mon. Anime Mon, né? Anime Mons. É. Mons alguma coisa. Eu não sei. Eu não sei. Eu tô falando gaguejando aqui. O que eu tô falando. Mas. Com certeza um terror. Terror pra Jimon é legal. Não é mistério. Mas terror encaixa. É. Mistério em Jimon é horrível. Não é muito bom não. Mas Jimon vale a pena, tá? E é isso. Então os animes estão meio equivalentes pra mim. Foi uma temporada bem aceitável. Bem gostosa de ver. Eu não ficava puto com nenhum anime. Eu escolhi a D dos animes. Tirando esses dois aqui. Que são mais complicados. Que eu errei feio. Os outros que eu escolhi eu não errei. Tá? É. E os outros que eu dropei. Talvez tenha errado. Perdão se eu dropei alguma coisa muito boa. Se o Kondou vê isso. O Kondou. Geralmente fala dos animes aí. Me dá umas dicas. Mas. É. Kondou-san. É. Ou Muragami se vê também. Acho que o Muragami não vê. Mas. O Muragami não vê anime temporada também. Nossa. Temporada. De todo modo. Maus aí. Tem anime que eu perdi. Como Tokyo Revenger. Como Yasura. Como outros animes eu me perdi. Perdi no meio né. Tem anime que eu fiquei. Pra escanteio mesmo. Não deu pra terminar. Perdão. Mas é isso. Não foi por mal. Então. Pessoas. É isso. Meu review. Crítica e opinião dessa temporada de inverno de 2003. Esse aqui foi um pouquinho mais curto que o anterior. Por sorte. Deu uma hora e pouquinho só. Perdão pela extensão. Espero que não tenha sido muito ruim. Dropei muito anime. Dois que eu vi. Eu gostei. Tirando aqueles dois ali. Que é ambíguo né. Gostei até mais ou menos do anime. Mas é bem ruinsinho né. O resto eu gostei. Tem os meus Kokoro né. Que são os animes alternativos. Eu gosto muito de anime alternativo. Entre aspas alternativo né. Perfeitamente alternativo. Mas eu gosto. Pra cacete. Mesmo. 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 Tá. É coisa minha. E é isso. São os animes que eu gosto. Porque são muito diferentes do normal. Eles não são tão mainstream. Bem fora do mainstream. E aí. Pra mim funciona. Mas. Que são os dois lá que eu falei. Que é o Kaina. E o do fogo lá. E é isso pessoas. Grato pela presença. Grato por tudo. E desculpa qualquer coisa. Tomei ruim da garganta. Mas. É isso aí. Falou Zé. Até mais. Valeu. Tchau.